Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, são dois assuntos internacionais que a gente pretende abordar daqui até o final dessa edição, China e Ucrânia, começando pela China. Lá o presidente chinês, Xi Jinping, alguns chamam de imperador, quer reformular a estrutura regulatória do país para garantir ao Partido Comunista maior controle sobre instituições financeiras. Isso tem severas consequências. Vamos primeiro aos fatos. Na reunião anual do Parlamento da China, encerrada na segunda-feira, o presidente Xi Jinping apresentou uma série de mudanças na estrutura regulatória do país, permitindo aos principais líderes do partido o controle mais direto sobre a política financeira. Na semana passada, os parlamentares aprovaram um plano de reforma das instituições do governo central, incluindo a formação de um órgão regulador financeiro e de uma agência nacional de dados e uma reformulação de seu Ministério de Ciência e Tecnologia. Analistas e investidores disseram que o novo órgão vai eliminar riscos nas instituições financeiras de pequeno e médio porte, mas também pode consolidar o poder no topo e ampliar a intervenção estatal e partidária. O recém-empossado primeiro-ministro chinês Li Qiang disse nesta terça-feira, durante a primeira reunião de gabinete, que as reformas institucionais devem ser encaradas como oportunidades para a construção de um novo padrão de desenvolvimento. O Premier enfrenta o desafio de colocar a economia de volta nos trilhos depois do fim das restrições da política de Covid-0, que resultou no lento crescimento global em meio às incertezas geopolíticas agravadas pela guerra na Ucrânia. Nesta quarta-feira, o Departamento Nacional de Estatísticas deve divulgar os dados da atividade econômica do país nos primeiros dois meses de 2023, para medir a força da retomada econômica. Rubens, nós demos ênfase, sobretudo, ao lado econômico-financeiro, na fase atual da situação na China, exatamente porque o presidente Lula está indo para lá daqui a pouquíssimo tempo e a China se oferece claramente como alternativa até aqui para o que foram, digamos, os caminhos mais claros do Brasil de comércio exterior e ligações econômicas. Funciona? Olha, vocês descreveram há pouco a situação interna aqui no Brasil em relação à política externa, também há muitas dúvidas sobre os rumos. É importante essa visita do presidente à China no momento em que o poder central se afirma cada vez mais. Não foi só nas instituições financeiras que houve reformas lá. Em todas as empresas também houve um maior controle por parte do governo com grande ênfase na parte científica e tecnológica por causa da competição com os Estados Unidos. E houve também, nesses últimos dias, uma grande ação, atividade diplomática em que a China quer se colocar como um fator de grande influência global. O presidente Lula vai para visitar a China numa situação muito diferente da China de dois, três anos atrás. Então, é um desafio muito grande. Eu não sei se nós temos muito claro o que é que nós vamos querer dessa relação com a China. Talvez a questão de meio ambiente, talvez a discussão sobre a governança global, a questão dos BRICS. E eu não sei o que o presidente vai falar com o Xi Jinping sobre a questão da guerra, porque o Xi Jinping está indo falar com o Putin, vai telefonar para o Zelensky e quer também atuar como uma entidade que vai tentar ou cessar fogo na Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer na viagem e nos desdobramentos dessa nova ação política externa. Eu achei muito impressionante, nesses últimos dias, o que a China conseguiu fazer. A aproximação do Iraque, da Aleluia Saudita com o Irã, é uma coisa muito importante que a China conseguiu fazer. haverá outros desdobramentos no cenário internacional. E vamos ver como o Brasil chega nessa visita a Pequim. Se a gente puder usar essa analogia do Rubens, vou exagerar um pouquinho, tá? Peço cautela, vou exagerar um pouquinho só para as pessoas entenderem do que ele exatamente está falando como a China, como o novo ator global. Ela pegou a Arábia Saudita, que é um tradicional inimigo do Irã, e um dos mais tradicionais aliados dos Estados Unidos do Oriente Médio, e conseguiu aparentemente um tipo de entendimento político ali, através de trabalho diplomático, que foi uma grande surpresa. Porque xiítas e sunítas não se entendem há muitos séculos, e particularmente a rivalidade ali no Golfo entre Arábia Saudita e Irã, é algo que os Estados Unidos nunca conseguiram resolver. Agora eu vou fazer a analogia. A China, como ator global internacional, consegue entrar no que foi, e vou usar entre aspas, pelo amor de Deus, quintal dos Estados Unidos, em um inferio sul da América Latina? Pois é, acho que esse é um dos próximos passos, né? O sul global e aqui a América Latina é um caso claro de não adesão a essa visão do Ocidente em relação à disputa entre democracia e autocracia. Qual foi o grande erro que os Estados Unidos cometeram, né? Uma potência, quando atua numa região, precisa ter um arco de alianças maior possível para poder pressionar individualmente cada aliado. Porque se o aliado sente que aquela aliança é incondicional e que a potência não tem alternativas, então ele faz o que ele quer. É o caso de Israel, que coloniza a Cisjordânia de forma impune, causando muitas tensões na região. É o caso da Arábia Saudita, que financiou o terrorismo sunita e inspirou com o arabismo o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, grandes inimigos dos Estados Unidos. E aí o que a China faz? Ela tem um arco de alianças muito maior, sempre manteve uma boa relação com o Irã. Aliás, a China é o cordão umbilical do Irã. O Irã só está com o nariz acima da água por causa da China, né? Comprando seu petróleo, vendendo armas, trocando mercadorias e assim por diante, sem usar o dólar. E agora, com a ruptura, porque foi o Biden que suspendeu a venda de armas para a Arábia Saudita, que o Trump havia vendido, 350 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. A Arábia Saudita falou, bom, então vou comprar da China e aí eu vou essa aproximação. Então, a Arábia Saudita saindo do guarda-chuva militar e diplomático dos Estados Unidos e indo para o guarda-chuva chinês. Rubens, você, na sua primeira resposta, afirmou que a China que o Lula vai encontrar é muito diferente da China de dois, três anos atrás, ainda mais se a gente pensar na China de 20 anos atrás. E você deixou uma dúvida ao final da sua intervenção, Rubens, se o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, entende todas essas modificações, essa evolução do papel da China e, a partir daí, se pergunta ao governo brasileiro o que ele quer da China. O que isso significa para aquilo que, reiteradamente, está em qualquer discurso brasileiro atual de política externa, que é equidistância? Olha, eu acho que o Brasil é um país ocidental. Como o Lourival mencionou, os Estados Unidos estão promovendo essa bipolarização, uma nova guerra fria, em outros termos, entre o Ocidente democrático e a Eurásia, a Ásia meio-europeia, com a Rússia e a China, autocrática. Essa é uma nova leitura que os americanos estão querendo fazer da ordem internacional. A China está tendo uma outra visão, elas estão falando de uma multipolaridade, estão falando no pós-Ocidente, enfim, é outra realidade. Eu acho que, no caso do Brasil, nós somos ocidentais, ninguém duvida disso. Todos os princípios, os valores, democracia, direitos humanos, livre mercado, nós somos culturalmente próximos aos Estados Unidos, à Europa, não há dúvida disso. Agora, conjunturalmente, nesses últimos 15, 20 anos, o Brasil começou a ficar cada vez mais dependente da Ásia. Então, nós temos que defender internamente e externamente, coisa que a gente não está fazendo claramente, esses valores, esses princípios. Agora, temos que defender também os nossos interesses, que são interesses comerciais crescentes, e eu acho que, com a ida do presidente à China, talvez possam até ser ampliados. Eu não estou acompanhando a preparação da visita, mas é possível que haja uma expansão da cooperação em várias áreas. Agora, em relação à América do Sul, de passagem, você mencionou isso, a presença da China, eu não acho que a China vá ter um papel político aqui na região. Ao contrário do que aconteceu agora no Oriente Médio, em que claramente a China interferiu para substituir os Estados Unidos como uma potência importante na região, eu não acho que aqui na região, na América do Sul, a China vá competir com os Estados Unidos politicamente. Ela vai competir comercialmente, economicamente, mas não politicamente.